Olá pessoal, hoje eu vou ensinar um nó para vocês que é muito interessante, é o nó safa cabo. Vocês vão gostar dele, o único problema dele é que ele gasta corda demais. Se eu for fazer uma escalada, eu vou descer uma cachoeira, eu vou lá na minha árvore, só porque eu tenho que pegar a corda no meio aqui, eu tenho que dividir a corda, pego o meio dela e vou lá na árvore. Faço isso aqui, pego uma das pontas, faço isso aqui. A próxima, entro nessa voltinha aqui e ajusto a primeira. Na sequência pessoal, é a mesma coisa, eu pego essa aqui, entro na voltinha, vou ajustando lá. A próxima, entro na voltinha, vou ajustando, entro na voltinha, vou ajustando. E assim vou fazendo, pessoal, vou fazer aqui, deixa eu ver, umas seis passadas para ter segurança. Mais uma, e continuo passando, vou passar mais um aqui pessoal, puxo lá. Essa aqui é minha corda principal, essa corda aqui da última passada que vai ficar nesse formato, você não vai usar ela, deixa ela quietinha do jeito que está. Aí digamos que, vamos descer a cachoeira agora, vou descer amarrado nessa corda e essa aqui vai me acompanhando. Se for uma descida de 10 metros, por exemplo, você vai precisar de uns 20 metros de corda, porque ela é dobrada. E, uma dica muito importante pessoal, só usa esse nó, vamos supor que você vai descer a cachoeira, que você tem certeza que lá embaixo você tem uma saída, ou se tiver alguém para te jogar outra corda. Normalmente, quando a gente escala assim, tipo cachoeira lá embaixo, a gente sabe que tem outra saída. A gente escala só para a aventura que a gente vai descer ela. E, vamos supor que você tem só essa corda, desceu lá embaixo, você precisa dela lá embaixo, só tem ela. Você vai começar a fazer isso aqui, puxa uma voltinha, outra, uma, outra, vai puxando, vai puxando. Aí pessoal, você vai estar com a sua corda lá embaixo, é isso aí.